O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou o embarque à China após ser diagnosticado com pneumonia leve. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira pela assessoria de imprensa da Presidência da República. Na quinta-feira, Lula, de 77 anos, passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, na Unidade de Brasília, após retornar de viagens que fez a Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria, a viagem programada inicialmente para começar sábado foi transferida para domingo. A visita tem como objetivo intensificar os diálogos com o gigante asiático e apresentar ao presidente chinês Xi Jinping a proposta de promover uma paz negociada entre Rússia e Ucrânia. A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 20 acordos comerciais sejam assinados durante a visita. Em três meses de mandato, Lula já esteve em outras capitais prioritárias para o Brasil, como Buenos Aires e Washington. Nesta sexta-feira, Lula permanece na residência oficial do Palácio da Alvorada e as reuniões com ministros que estavam previstas no Palácio do Planalto foram canceladas.